Música Começa agora o programa que reúne tudo o que é de interesse do produtor transmitido através do portal www.mercadodocacau.com.br E hoje eu recebo para um bate-papo aqui em nosso estúdio Agri Muniz, presidente do Instituto Pensar Cacau, Dilson Araújo e Dófras Guimarães. O assunto que nós vamos comentar aqui hoje, o documentário, o nó. Ato humano deliberado. Trabalho concluído, missão cumprida. E de agora em diante, o que é que vocês pretendem fazer? Agri Muniz, Dilson. Por favor, Dilson. Bem, agora é levar o filme ao povo, né, à população, porque desde o início, quando se iniciou a pesquisa, em 2009, em meio de 2009, quando tivemos acesso à primeira leva de documentos, eu tive uma preocupação muito grande de, e fiz um compromisso comigo mesmo, de levar isso ao conhecimento de todo mundo, porque são fatos de extrema gravidade e que o povo da região realmente não tem conhecimento. Esse assunto, esse tema, a vassoura de bruxa na Bahia, é uma coisa que é rodeada, assim, vamos dizer, de mitos e especulações de toda a natureza, principalmente natureza política partidária. E os documentos e os depoimentos das pessoas que estão ali no nosso filme trazem uma realidade bem diferente disso, né. E a gente coloca isso para a população, sem fazer nenhum juízo de valor, claro, mas expondo os fatos e oportunizando para que as pessoas da região possam conhecer as circunstâncias e as consequências, né. Como você mesmo comentou, Gilson, foi em 2009 que você começou um trabalho de pesquisa, inicialmente sozinho, em seguida, nos anos seguintes, em 2010, você recebeu o apoio do Instituto Pensar Cacau, produtores de cacau, indignados com a situação, mas como foi que surgiu esse interesse em documentar essa história da vassoura de bruxa? Bem, a história começa exatamente em 2009, então eu estava formatando um projeto de uma revista, uma revista técnica de cacau, que vai ser lançada agora depois do filme, eu interrompi por isso, e buscava alguns assuntos relacionados a cacau. E como Dorcas, nós tínhamos já uma relação de amizade de muitos anos, Dorcas era a pessoa ligada ao cacau que sempre me passava informações, e eu perguntava a ele o que era que acontecia no mundo do cacau, de novidade, o que era que tinha. Aí ele me apontava dois fatos, o primeiro fato era Edvaldo Sampaio, com o manejo, com essa coisa fantástica que Edvaldo desenvolveu, que realmente mudou a direção da condução da cacau e cultura. E um segundo fato, Dorcas trazia para mim, novamente, aquela coisa da vassoura de bruxa, do crime, ele falava de crime, eu também não acreditava que teria sido crime. Eu disse, não, tudo bem, vamos buscar, vamos perseguir isso aí. E aí passamos, foi uma verdadeira peregrinação, né, até encontrar o inquérito, que estava arquivado, e para nossa surpresa o inquérito já dizia que foi um ato humano deliberado. Foi quando Dorcas nos levou a uma reunião que acontecia aqui no prédio Santa Paula, um grupo de cacau e agricultores, acho que era resistência realmente, né? É, aquela turma que nunca parou de reunir, nunca parou de discutir os assuntos da lavoura. E, diante dessa turma, era um pequeno grupo, assim, eu acredito, com umas 10 ou 15 pessoas, eu expus a situação, e a partir daí, esse grupo, nós fizemos um compromisso, e, na verdade, é uma parceria. O grupo nos ajudaria financeiramente, e isso foi buscando 30 reais de um, 100 reais de outro, e deu nisso aí hoje, que é o filme, e você teve a oportunidade, numa sessão de avaliação, de ver o trabalho, é uma coisa imparcial, não é nenhuma coisa sensacionalista, mas é uma coisa verdadeira, tudo ali, respaldado em documentos. E Dorcas foi o grande inspirador disso, porque eu acompanhei, como dizia assim, um período pós-vassoura de bruxa, com Dorcas, nós somos amigos há muitos anos, e vi realmente a dificuldade. Dorcas, você como produtor, sabendo tudo o que passou, e ainda passa por conta da vassoura de bruxa, como se sente vindo este documentário pronto? Eu me sinto, assim, realizado com este documentário, e na expectativa também de que a região venha a ver com outros olhos, porque essa região entrou num estado de letargia muito grande, toda a sociedade, até que a gente fala assim como cacacutor, mas toda a sociedade, parece que a bruxa, ela retiçou não só os cacacutores, mas toda a sociedade, todos esses 3 milhões de habitantes dessa região do sul da Bahia, que via a coisa de uma forma normal, natural, como se nada tivesse acontecido, e eu considero, assim, que esse crime de vassoura de bruxa é realmente um escândalo mundial, que está encubado, que está abafado, e eu, com esse trabalho nosso, a nossa intenção não é contar ninguém, não é culpar ninguém, mas mostrar que existiu aqui um crime de terrorismo biológico. Nessa história toda, Antônio e Carlinha, preciso deixar bastante claro dois aspectos. No momento em que o Dilson nos apareceu com toda essa documentação, nós estávamos também ficando surpresos, 99% dos produtores de cacau, acredito que não sabiam, dado o conteúdo do que ele trazia de novo para a gente. E esse fato colaborou muito, naquele momento, para, inclusive, a fundação do Instituto Pensar Cacau. É verdade. O que nos deu bastante energia. Tanto o fato que o produtor não sabia do conteúdo, quanto também, quero deixar claro, a independência do trabalho. Em nenhum momento o trabalho do Dilson sofreu interferência alguma por parte do Instituto Pensar Cacau e por produtor de cacau nenhum. Pelo contrário, nós demos um apoio na arrecadação dos recursos, um apoio logístico também, mas em termos de conteúdo, um trabalho independente, sério e responsável. O filme não fica, vamos dizer, restrito ao tema, o crime em si. O crime da vassoura de bruxa, a introdução criminosa da vassoura de bruxa, vamos dizer assim, é o elemento disparador de uma série de eventos. É o gatilho. Ele dispara uma série de eventos. Quer dizer, a região já vinha, já existia uma crise anterior, mas que eram coisas inerentes da própria cultura do cacau. Coisa de mercado externo. Exatamente, coisa inerente, coisa que vai, que vem em ciclos e tal. Mas o crime, ele inicia, logo depois do crime, em 89, ele inicia um período muito ruim, porque o Estado não aparece, o Estado fica totalmente omisso, ausente. E vem o plano de recuperação. O filme também aborda a intervenção do Estado a partir do plano de recuperação. E aí a gente faz, a gente vai ouvir a opinião de técnicos, de cientistas, a respeito do plano de recuperação. E analisar também a própria documentação produzida pela CEPLAC, sobre não só as recomendações, mas também os resultados desse programa de recuperação. Que a nosso ver, a partir da nossa pesquisa, a gente entende que isso, a gente pode inferir muito facilmente que isso, vamos dizer, agravou, potencializou muitos danos. E o que aconteceu aqui foi uma coisa grave, foi uma coisa séria, e a população tem o direito, sim, de saber. Temos que levar a população à verdade. E a verdade que está, não é, vamos dizer assim, falada, nem com fins de especulação, não. A verdade que está documentada, que está registrada. Uma verdade que desagrada muito as pessoas. Gilson, como foi a produção do documentário? Seu trabalho de campo? Você enfrentou muitas dificuldades? Até certo ponto foi uma experiência extremamente gratificante, né? Contato com pessoas maravilhosas, conhecer pessoas assim, mas no início foi muito preocupante, logo quando o assunto foi para a lista do Cacau, foi a época em que eu recebi as ameaças por telefone. Mas eu entendo que quem quer fazer alguma coisa com alguém não fica ligando, avisando, né? Quem quer fazer, faz. E eu sabia, desde o início, que iria enfrentar alguns problemas, como temos enfrentado hoje, atualmente. A partir do filme pronto, uma série de coisas que apontam muito claramente para uma tentativa de sabotagem, uma tentativa de desqualificar as pessoas que estão à frente do filme e à frente do IPC. Concluído o documentário, agora a preocupação está em torno do lançamento. Fala um pouco para a gente sobre esse dia. O documentário, o Nó, ele vai ser lançado, ele foi convidado para o Festival de Cinema Baiano, que vai ocorrer entre o dia 2 e 7 de abril na cidade de Ilhéus, vai ser sediado em Ilhéus. É um evento, vamos dizer assim, com a mídia nacional, ele é um evento de repercussão nacional e conta com a participação de diversos cineastas do Brasil e do exterior. Mas a expectativa nossa é muito grande e existe uma preocupação desde já, porque a sala onde vão ser exibidos os filmes é uma sala relativamente pequena para a região. E como esse filme é um filme que fala sobre a região, um filme que fala sobre um tema polêmico, um tema já discutido há muito tempo, a gente entende que vai haver uma demanda, vai haver uma procura muito grande. A gente está tentando ver uma alternativa de exibição em uma outra sala e tal. E depois desse lançamento, a gente vai partir para, vamos dizer assim, a disponibilização do material em DVD, porque o DVD desse documentário tem uma novidade. Ele vem um DVD com um filme e um CD-1 com toda a documentação. Eu passo agora a palavra para cada um de vocês, para que possam deixar uma mensagem para os cacauicultores e a sociedade de um modo geral sobre esse documentário. Eu gostaria de agradecer a todos os produtores de cacau dessa região, dos empresários que colaboraram conosco, que, acima de tudo, confiaram no Instituto Pensar Cacau ao delegar a nós a função de gerir essa parte financeira do apoio ao Dilson Araújo. E agradecer mais uma vez e dizer que vocês vão ficar tão felizes quanto nós ficamos assistindo ao filme. O filme está muito bem feito, muito bem contado, muito bem documentado. E esperem só um pouquinho que abril está logo ali, para que a região inteira passei conhecimento disso tudo. Bem, a mensagem que eu deixo é que as pessoas têm um filme como, vamos dizer assim, uma coisa para reflexão. Eu acho que a gente pode inaugurar uma nova caminhada na região cacaueira. Eu acho que esse filme pode servir para que toda a região pare para refletir sobre o que aconteceu aqui. Vamos refletir, está na hora de ser imparcial, está na hora de a gente botar o pé no chão, compreender e aproveitar as lições, porque foram muitas as lições nesse período de Vassoura de Bruxa. Então, acho que a hora é para isso e o filme pode servir, para unir a região nesse reinício, nessa retomada dessa caminhada. Eu acredito, aliás, eu desejo muito que esse documentário venha mudar, mudar para melhor essa região, porque nós estamos muito sofridos. São 23 anos de muito sofrimento e eu acho que a gente não merece isso. A gente tem que melhorar. Vocês estão de parabéns e muito sucesso de agora em dia. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Esqueci de agradecer a vocês. É verdade. E o nosso programa fica por aqui. Para participar, envia um e-mail para tvmercado.com.br. Até o próximo programa.